Ei, aço o Cesarão e o CG Campo Grande Ei, quem manda? Aço o Cesarão e o CG Campo Grande Administra DJ! O Campo Grande, Cesarão ao açaê Cantamos esse rap com muito prazer Quero ver, quero ver O Campo Grande, Cesarão ao açaê Faz amor e amizade, é o que pedimos a você Quem manda? O Campo Grande, Cesarão ao açaê Cantamos esse rap com muito prazer O Campo Grande, Cesarão ao açaê Faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês Vamos cantar esse rap com muita satisfação Conscientemente para todo esse povão Todas as equipes que agitam os galerões Pondidinho nos pratos detonando o pancadão E todo mundo unido no abalo desse som Na finalidade sem entrar em contradição Porque é muito linda uma grande união Para vocês que estão ouvindo Vamos cantar esse refrão Quem manda? O Campo Grande, Cesarão ao açaê Cantamos esse rap com muito prazer O Campo Grande, Cesarão ao açaê Faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês Nós nunca, jamais poderemos nos esquecer Dessa massa contente que nos ouve com prazer E assim também aproveitamos pra dizer Que lindo, humildemente um obrigado pra vocês Mas dentro do peito somos todos irmãos E assim meus amigos pensem Violência não, a tragédia e o mal É o que acontece Então se ligue na letra desse rap Esse rap é do CG pedido Paz e união Como diz essa mensagem Violência não Mas essa juventude só depende é de nós E as autoridades ouvindo a nossa forma Mas união da zona oeste pra balar seu coração Vem, bombal de Campo Grande Assim Cesarão Alguns morros e favelas que também fazem união Morro do Engenho e o Morro do Alemão Nova Brasília, Nova Holanda aliança Parada de Lucas, o Campo e Pomba, o Pupapenhão Vila Vintém, Água Santa faz quem quer Curicica, Camuri, Play, 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 Boy Iguapora, É, Quitungo, Varlobo Barata 77, Vila do João Também zoa com a gente Mas erguidamente eu vou me apresentar Sou MC Rodinelli e pela paz eu vou cantar Eu sou MC Leque e vou cantar pelo leão Para todos que nos ouvem do fundo do coração O Campo Grande, Cesarão ao Açaê Cantamos esse rap com muito prazer O Campo Grande, Cesarão ao Açaê Paz, amor e amizade É o que pedimos a vocês O Campo Grande, Cesarão ao Açaê Cantamos esse rap com muito prazer Quero ver, quero ver O Campo Grande, Cesarão ao Açaê Paz, amor e amizade É o que pedimos a vocês Nós nunca, jamais poderemos nos esquecer Nessa massa contente que nos ouve com prazer E assim também aproveitamos pra dizer Que lindo Humildemente um obrigado pra vocês Mas dentro do peito Somos todos irmãos E assim meus amigos Pensem violência não A tragédia e o mal É o que acontece Então se ligue Na letra desse rap Esse rap é do CG Pedindo Fazer união Como diz essa mensagem O que? Violência não Mas essa juventude Só depende a de nós E as autoridades Ouvindo a nossa voz Valeu, choque! E aí